O Carnaval Solidário do Projeto Zumba Bem-Estar aconteceu na noite desta quarta-feira aqui em Tinga com muita música, curtição e o mais importante, a doação de alimentos para instituições. Esse carnaval que a gente está fazendo aqui, na verdade é um carnaval de Zumba, é para poder ajudar as pessoas, ajudar famílias, ajudar instituições que precisam também de alimento, que nesse momento não pode estar curtindo o carnaval com a gente, mas a gente faz questão de trazer sempre a memória que o outro também precisa da ajuda. Então isso aqui é família, SBE é família sempre. Os alunos de maioria feminina demonstram como o projeto mudou as suas vidas e entendem como a doação vai mudar também a vida de outras pessoas e se sentem realizados por isso. Olha, hoje está sendo muito importante que a gente vai poder ajudar uma outra pessoa, uma instituição, um orfanato, então para mim já foi ótimo. E participar desse projeto é tudo. Eu moro aqui há mais de 20 anos, nunca vi nada, nem parecido. Então hoje eu consegui perder alguns pezinhos, agradeço muito a Zumba, os professores, cada um mais lindo do que o outro, maravilhoso, alegre. Então às vezes a gente está em casa com tanta coisa e quando chega nesse projeto aqui é surreal. Isso aqui, gente, é Zumba, é saúde e bem-estar. Em primeiro lugar eu era acidentária, não fazia nada, estava com quase 100 quilos e não tinha condições de pagar uma academia. E aqui isso me ajudou, eu perdi 18 quilos. O projeto é maravilhoso, eu nunca vi algo assim na Enxinga, já mudou a vida de muita gente, então a gente só tem a agradecer por esse benefício que está tendo, não só sentimental, ajuda muito, físico, em todas as áreas. É importante, né, ajudar o próximo. Então fazer parte disso é maravilhoso. Rapaz, eu fico sem palavras para dizer, mas eu estou muito feliz, eu nunca vi uma energia tão grande dessa. Isso é projeto só de bem-estar. Ele vem fazendo diversas mudanças na vida das pessoas e trazendo isso aqui para aqui. Feliz demais, feliz, feliz, muito feliz. E aí E aí E aí Ai, pronto, cara!